Antes do vídeo, inscreva-se em nosso canal, curta, compartilhe. Fazendo isso, você nos ajuda a levar até você todas as informações. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na manhã desta quarta-feira, 9 de dezembro, um bitrem carregado com cerca de 500 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. O caso foi registrado na cidade de Humuarama, no Paraná. Por volta das 9 horas da manhã, agentes da Polícia Rodoviária Federal deram ordem de parada a um motorista de um bitrem, isso na altura do município de Perobal. O motorista desobedeceu as ordens de parada e fugiu. Os policiais perseguiram o caminhão por cerca de 20 quilômetros e já no perímetro urbano de Humuarama, o caminhoneiro simplesmente pulou do caminhão e saiu correndo. O caminhão colidiu contra uma empresa de madeiras. Note nas imagens que um funcionário da madeireira, ao perceber que o caminhão vinha em sua direção, ele pula de uma empilhadeira para não ser atingido. Os policiais conseguiram prender o motorista Fujão. O motorista é um paraguaio de 29 anos. Ele foi preso e conduzido para a Polícia Federal em Guaíra. O homem vai responder pelo crime de contrabando, direção perigosa e danos. Radar do Vale compromisso com a informação. Aquele dia jáม O caramba do Yoda do Napoleon. A Andreia exerciação. cardária e 2013.